Música Todas as crianças crescem. Menos uma. Elas logo descobrem que irão crescer. Foi assim que o Andy Darling descobriu. Nunca existiu uma família tão feliz. Até a chegada de Peter Pan. Toda noite a senhora Darling contava uma história às crianças na hora de dormir. Certa noite, enquanto contava, viu pela janela que algo se movia lá fora. Poderia jurar ser um menino pequeno. Como pode ser? Este quarto é no segundo andar. A bruxa malvada começou a girar sua. Novamente pensou ter visto algo se movendo. Porém, quando olhava, não havia ninguém lá. Quando a história terminou, apanhou sua costura. Mas no quarto aconchegante, vagarosamente começou a cochilar. De repente, um garoto vestido de verde entrou voando pela janela. E com ele, uma bola de luz que se movia rapidamente pela sala. Era, na verdade, uma pequenina fada chamada Sininho, pois falava ao som de pequenos sinos. Sininho, onde você está? Saia desse jarro e me diga onde eles colocaram a minha sombra. A resposta foi o mais adorável toque de sinos dourados. Era Sininho, dizendo-lhe em linguagem de fada que a sombra dele estava em uma gaveta. Ele rapidamente a encontrou, mas de tanta alegria, sem querer, fechou Sininho dentro da gaveta. Peter, assim as crianças iriam acordar. Acordaram o Andy, que não pareceu surpresa ao vê-lo. O menino caminhou em sua direção e perguntou educadamente. Qual é o seu nome? Andy Moira Angela Darling. Qual é o seu? Peter Pan. Onde você mora? Segunda direita e depois sempre em frente até de manhã. Que endereço estranho. E começou a flutuar em direção da janela. Aonde você vai? Vou contar aos outros garotos. Faço questão que venha comigo. Mas eu não sei voar. Eu lhe ensinarei. Também posso ensinar ao John e ao Michael se quiser. Que maravilha! Andy estava tão empolgada que chamou os irmãos imediatamente. Acordem! Peter Pan vai nos ensinar a voar. Pensem em coisas adoráveis, maravilhosas e tais pensamentos farão com que vocês flutuem. Então Peter jogou um pouco de fogo mágico sobre elas. Balancem os ombros e soltem o corpo. Eu estou voando! Fiquem-me! Fiquem-me! Sininho contou a ele sobre as crianças capturadas. Peter! Peter! O Capitão Gush se acrochou as crianças da Criança de Minas no seu navio! Ele não quer que as crianças cheguem à Terra dos Sonhos. Peter! Faça alguma coisa! Irei salvar! Ao ataque! Quem é você, intruso? Sou Peter Pan! Maldição! O Capitão não era pare para Peter. E rapidamente arrancou a espada da mão deles. Agora, não tendo nenhuma espada para lutar, Gancho percebeu que não havia mais esperança. Capitão James Gancho, adeus. Mal educado! Agora, a batalha estava terminada. E o navio estava nas mãos das crianças. Estava frente a frente a uma alegria que jamais teria acesso. Espero que todos cumpram suas obrigações como bons marinheiros. Toda criança tem o direito de sonhar e realizar seus sonhos. Sejam bem-vindos à Terra dos Sonhos! Música 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 Se inscreva no canal